O Japão registrou a primeira morte relacionada ao coronavírus. Será que isso pode afetar a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Lucas Kenji, por aqui trago o melhor do esporte olímpico e paralímpico, então se você gosta desses temas, já se inscreve no canal também, deixa o seu like. É de graça, minha gente, me ajuda muito e a gente também constrói assim uma comunidade olímpica, uma cultura de esporte no Brasil. Pois bem, o nosso assunto de hoje é o coronavírus, é um assunto sério, você sabe, esse é um vírus que tem afetado muita gente, especialmente na China, que é considerada o epicentro do vírus, e agora chegou ao Japão. Tô gravando o vídeo, sexta-feira, 14 de fevereiro, foi confirmada a primeira morte relacionada ao coronavírus no Japão. Essa morte foi de uma senhora de 80 anos, moradora da região metropolitana de Tóquio, só que segundo o Ministério de Saúde do Japão, ainda não está clara a relação direta da morte ao coronavírus. A certeza é que ela sim tinha o vírus, que é chamado de Covid-19, porém não dá pra dizer que foi ele exatamente o responsável pela morte, e isso segundo o Ministério da Saúde do Japão. Por enquanto, mais de 250 pessoas já foram infectadas no Japão, lembrando que há mais de 200 passageiros em um cruzeiro que foi colocado em quarentena por suspeita de infecção do vírus, e esse número então deve aumentar até o momento da gravação desse vídeo. 44 pessoas dentro desse navio já foram confirmadas com o coronavírus. Como eu disse, o epicentro do vírus é na China, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1.300 pessoas já morreram na China por conta do coronavírus, e ele já atingiu quase 60 mil pessoas na China, por isso diversos eventos que iriam ocorrer na China já foram ou cancelados ou adiados. O pré-olímpico de futebol feminino asiático mudou de lugar, foi pra Austrália, também tivemos alguns outros eventos que seriam realizados não só na China, mas também em países próximos, que foram ou adiados ou cancelados, são casos de alguns eventos de atletismo, rugby e tênis. E o caso mais emblemático é o grande prêmio de Fórmula 1 da China, que seria realizado no dia 19 de abril, que teve a data alterada, ainda não temos uma confirmação de quando esse evento será realizado. Mas diante de todos esses fatos, diante inclusive da recomendação da Organização Mundial da Saúde que diz que o coronavírus é uma emergência global, os Jogos Olímpicos de Tóquio não devem ser cancelados nem adiados. Segundo o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Yoshiro Mori, o cancelamento ou o adiamento nunca sequer foram cogitados. Não sei se você lembra, mas durante os Jogos Rio 2016, aqui no Brasil também ocorreu uma epidemia do Zika vírus, e houve muitos rumores na época de um possível adiamento dos jogos, também uma mudança de local da realização desses jogos, o que não aconteceu. E a gente também não teve nenhum caso de turistas, pessoas que vieram para os jogos infectados com o Zika vírus. Obviamente o caso de Tóquio pode mudar, a gente ainda está em fevereiro, os jogos vão ser realizados no fim de julho, a partir de 24 de julho está prevista a cerimônia de apertura dos jogos. Os Jogos Paralímpicos só começam no final de agosto, então até lá muita água ainda vai rolar, mas a tendência é de que realmente o cancelamento dos jogos não vai acontecer. E eu quero ouvir a sua opinião, você concorda com o comitê organizador, acredita que a epidemia do vírus vai ser controlada até julho, ou você acredita que é uma atitude temerária de manter os jogos ainda neste período do meio do ano? Comenta aí, quero ouvir a sua opinião, e não esquece também de se inscrever no canal, deixar o seu like, um abração, a gente se encontra na próxima. e não esquece também de se inscrever no canal.